Essa live é do Instituto Ortopedia e Saúde, que é uma ONG, e nessa ONG nós temos caminhadas com segurança, e a nossa missão é saúde preventiva e estimular hábitos saudáveis na população com foco na terceira idade, especialmente o idoso. Meu nome é Gorete, eu sou professora de educação física, atuo na área de geriatria, de gerontologia com idosos, como dando aula, na linha de frente mesmo, dando aula de ginástica para pessoas idosas, e sou colaboradora do projeto Cidadania Caminhadas com Segurança. Então, como tem muita gente aqui que não conhece a gente ainda, eu queria que o doutor Fábio se apresentasse, depois a doutora Danuti, e depois em seguida o doutor Fábio começa a palestra dele, e depois a doutora Danuti começa a palestra dela, pode ser? Então, doutor Fábio, se apresente, por favor. Boa noite a todos, agradeço a participação de todos, agradeço a Gorete pelo convite e organização dessa live. Eu sou médico ortopedista, atuo como médico ortopedista há 35 anos, que eu sou formado, uns 33 anos que eu acabei a residência de ortopedia, e nós organizamos essa caminhada com segurança, já fazem 16 anos que a gente faz essa caminhada com segurança, no começo era uma caminhada no parque trianão, devido à pandemia, ela teve um intervalo, parou por um tempo, e agora vamos ver se continua, ano que vem vamos ver se recomeça. Queria agradecer a Danuti Salotto, geriatra, que está participando aqui do nosso evento. Muito bem-vinda, Danuti, é um prazer em ter você aqui nessa live aqui. Obrigada, doutora, e obrigada, Gorete. Bom, então, eu sou a Danuti Salotto, eu sou médica geriatra, tá? Formei em medicina pela Faculdade de Medicina de Santo Amaro, fiz clínica médica no Hospital do Ipiranga, e geriatria no Hospital das Clínicas na Faculdade de Medicina da USP. Então, com muito orgulho, eu estou aqui participando com vocês para tirar algumas dúvidas de geriatria e do que o geriatra faz. Excelente. Doutor Fábio, agora eu começo a sua palestra. Eu vou começar a palestra aqui. Fale do seu tema. Eu vou falar sobre problemas ortopédicos mais comuns no idoso, né? Entre os problemas ortopédicos mais comuns no idoso, nós temos a artrose, né, que era chamada artrose, hoje em dia a gente chama de osteoartrite degenerativa, porque sabe-se que a degeneração da articulação leva a uma inflamação. Então, o nome correto hoje em dia seria uma osteoartrite degenerativa. Outra doença muito comum na área da ortopedia seria a osteoporose. Outra patologia muito comum, que não só na área da ortopedia, mas também acredito que a Danilte vai falar bastante, é sobre a sarcopenia. E depois fraturas. E as fraturas que ocorrem no idoso. Então, a osteoartrite degenerativa é chamada osteoartrite, como eu falei, devido à degeneração que causa uma inflamação. E no Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, acredita-se que um a cada três idosos tem problema de artrose. Por volta de 50 anos de idade, pelo menos de alguma articulação do corpo, mais ou menos 50% das pessoas tem um pouco de artrose, tem artrose em alguma articulação. Uma artrose ativa que causa dor. Mas, muitas vezes, no raio-x aparece artrose, mas a pessoa não tem nenhum sintoma. Porém, por volta de 80 anos de idade, se radiografasse e fizesse uma investigação em todas as articulações da pessoa, quase 100% teria algum tipo de artrose, algum tipo de degeneração em algumas das articulações do corpo. Então, é uma doença muito frequente e ela ocorre principalmente no idoso nas mãos, nos dedos, no tornozeiro, joelhos na coluna, além de todas as articulações de carga, como tornozeiro, joelho, quadril também. É muito importante ir nas mãos porque perde um pouco daquela atividade fina, de flexibilidade, de movimento, de destreza motor. Então, por isso, ela tem que ser tratada, tem que ser investigada. O tratamento da artrose, obviamente, é muito difícil prevenir por ser um problema genético, um problema degenerativo, muitas vezes traumático de repetição. Porém, existem várias maneiras de controlar, através de fisioterapia, através de algumas medicações novas, algumas melhor, outras não, como colágeno, como condutina, glicosamina, como alguns fitoterápicos. Muitas vezes existe um pouco de questionamento, mas muitas pessoas que tomam têm melhora, 30, 40% das pessoas têm um pouco de melhora com essas medicações, em alguns casos, infiltrações, em alguns casos, é necessário cirurgias de limpeza, ou cirurgias maiores, no caso de uma artrose mais avançada, às vezes, requer uma artroplastia da articulação. Porém, o importante é a pessoa tratar, tratar, fazer uma atividade física para prevenir que aquilo se evolua mais gravemente. Outro tipo de doença que nós vamos falar é sobre a osteoporose. A osteoporose, por volta de 30 anos de idade, a gente tem nosso pico de massa óssea. Geralmente, depois de 30 anos de idade, a gente começa a perder 1% ao ano. Quando perde uns 30% depois de 30 anos, seria, radiologicamente, seria a osteoporose. No caso da mulher, com a menopausa, com a queda dos hormônios femininos, existe uma... 10 anos antes, começa a osteoporose na mulher. No homem, geralmente, 10 anos depois. É por isso que tem que ser tratada, tem que ser investigada. O que significa a osteoporose? A osteoporose significa um risco maior de fratura. A pessoa que tem a osteoporose, se ela cair, ela tem um risco maior de desenvolver uma fratura. E o importante para o diagnóstico, o exame de ouro até hoje em dia, apesar de algumas críticas, é a densitometria óssea. Geralmente, feita no quadril e na coluna, pois são os dois lugares onde ocorrem mais fraturas, onde ocorrem mais problemas de osteoporose. O tratamento principal, o diagnóstico precoce. Acho que é o sinal da mulher. Vitamina D, atividade física com carga. Quanto mais carga, o osso estimula e fica mais forte. Então, estimular os ossos a ficar mais fortes. E o sol, que estimula a absorção da vitamina D, absorção da vitamina D, e consegue a absorção do cálcio no intestino. Ativa a vitamina D e ajuda a absorção do cálcio no intestino. Obviamente, em alguns casos que a densitometria está pior, muitas vezes requer tratamento, algumas medicações, mas é importante a pessoa consultar o seu ortopedista, seu geriatra, seu médico, para que faça o tratamento adequado no caso da pessoa ter um osteoporose. Outro caso, também outra doença que é comum na melhor idade, é a sarcopenia. Sarcopenia significa músculo fraco, perda de carne, né? Na definição do pé da letra, sarcopenia é diminuição da carne, seria diminuição da musculatura da pessoa. Entre os 50 e 70 anos de idade, a gente perde mais ou menos 10% da nossa carga muscular. E após os 70 anos de idade, mais ou menos 30% da nossa massa muscular. E essa redução reduz a qualidade das fibras que formam os músculos, e reduz também o tamanho das fibras que formam os músculos. Geralmente, isso é devido a vários fatores. Um dos fatores é a redução da atividade física, o sedentarismo do idoso, a má alimentação, muitas vezes, do idoso, não se alimenta corretamente. E a redução dos hormônios, como estrógeno, testosterona, que também reduz o músculo. Então, por isso, a pessoa deve sempre fazer uma atividade física, uma dieta rica em proteína, e consultar também o seu médico para saber se é necessário fazer uma reposição hormonal ou não. Acho que a Danuti pude falar sobre esse tema, talvez, é um tema meio polêmico, mas é interessante se vale a pena ou não fazer a reposição hormonal no idoso. E alimentação e principalmente atividade física. Fraturas. Fraturas na osteoporose, as mais frequentes que ocorrem, é na coluna e nos quadris, nos punhos também são frequentes. A fratura com osteoporose, muitas vezes, com um paciente já com comorbidade, após uma cirurgia ficando um tempo acamado, pode ocorrer uma série de consequências, e que pode levar problemas graves para a pessoa. Por isso, a gente tem que evitar, evitando quedas, evitando quedas, tratando a osteoporose, tentando, geralmente, as fraturas ocorrem por perda de equilíbrio, ocorrem devido à baixa visão da pessoa, e devido à fraqueza muscular, que geralmente ocorrem as fraturas, isso aí, o ideal é tentar ser evitado através de uma prevenção. O risco de quedas. Existem várias avaliações do risco de quedas. As fisioterapeutas fazem um tipo de avaliação por risco de queda, e quando a pessoa interna, hoje em dia, no hospital, sempre recebe uma pulseirinha risco de quedas, e a enfermagem também faz um tipo de avaliação por risco de queda, mas o teste clássico seria o teste TUC, Time Up and Go, que é um teste que as fisioterapeutas fazem, a pessoa sentada numa cadeira, ela levanta, ela anda mais ou menos durante três metros, e volta a sentar. E cronometra esse tempo que ela anda, além de ver o jeito que ela levanta, se ela anda bem alinhada, amplitude do passo que a pessoa faz, e quando a pessoa faz esse percurso de três metros, sentar na cadeira, levantar e voltar em dez minutos, não tem nenhum risco de queda. Se a pessoa demora dez a quinze segundos, tem muito pouco risco de queda. Se a pessoa demora quinze a vinte segundos para fazer esse trajeto, tem um risco de queda moderado. E se a pessoa demora vinte segundos, mais do que vinte segundos, tem um risco de queda presente, então deve ser sempre prevenido o risco de queda. Outra avaliação seria o teste de pulma, que basicamente ele avalia vários fatores. Primeiro a pessoa sentada, o jeito que ela levanta, o jeito que ela olha para trás, ela fica de pé, fecha os olhos, vê se ela perde o equilíbrio, fica em um pé só, sem avisar ela, faz o movimento de empurrar ela para trás para ver se perde o equilíbrio ou não, obviamente sempre assistido. Esse teste que eu falei primeiro, sempre deve ser acompanhado por uma fisioterapeuta, para um profissional, se a pessoa perde o equilíbrio, para a pessoa segurar a pessoa, o paciente. Então, o teste de pulma avalia também a marcha do paciente, avalia vários fatores, que basicamente vê se a pessoa tem equilíbrio, se a força muscular está preservada ou não, preservada ou não, e basicamente isso que define se a pessoa tem um risco de queda ou não. A prevenção de problemas ortopédicos, existem algumas dicas, a primeira dica é sempre tentar manter o peso ideal, a pessoa mais obesa, a cada 5 quilos, aumenta 30% do risco de ter osteoartrite, com sintomas nas articulações, então é muito importante manter o peso ideal. Depois, fazer exercícios, principalmente para fortalecer o coro, o coro seria toda a musculatura do abdômen, de baixo aqui perto do quadril, de frente, de lado assim, que sustenta, a gente repara que tem a costela aqui na frente, tem a bacia embaixo, e essa parte é vazia, tem a coluna, mas tem toda a musculatura abdominal. Tentar fortalecer essa musculatura, para ajudar a sustentar o corpo da pessoa, para melhorar a postura e o jeito de caminhar a pessoa. Outro seria o exercício de equilíbrio, vários exercícios de equilíbrio, desde o pilates, ou então tai chi chuan, ou então dança, que pode ajudar a melhorar o equilíbrio da pessoa. Exercício aeróbico, para melhorar o condicionamento físico da pessoa, para melhorar a pessoa não ganhar peso, para melhorar o condicionamento cardiopulmonar da pessoa. Exercício de alongamento, para alongar o músculo, para o músculo ter mais resistência, o músculo ter mais, seja mais fortalecido, para evitar as quedas. Outra maneira de prevenir problemas ortopédicos e quedas do idoso, seria os check-ups regulares. Sempre ir no oculista, todo ano, ir no geriata, para fazer uma prevenção dos seus problemas de saúde, e outras especialidades, como ortopedista, ou endócrino, se a pessoa é diabética, ou cardiologista, se a pessoa é cardiopata, fazer sempre check-ups regulares, para que evite problemas de, o remédio não está atuando normal, não atuando bem, o óculos já está defasado, a pessoa não está enxergando direito, e pode cair. Tudo isso aí ajuda a prevenção de quedas no idoso. Sempre, outra dica, para manter, evitar problemas ortopédia de quedas no idoso, seria sempre ter uma atitude de vida ativa, sempre movimentar-se, não ficar aquela pessoa que fica no sofá, sentada no sofá, o tempo todo. O sedentarismo não é bom, sempre manter-se ativo, dentro da limitação e condicionamento da pessoa, mas sempre manter-se ativo. Andar, caminhar, dançar, então, correr depende do condicionamento da pessoa, mas sempre manter-se ativo. Depois, outra dica para evitar quedas e também evitar problemas de fratura, problemas ortopédicos, seria um vestuário adequado. A gente vê, às vezes, o idoso, aquela calça muito comprida, ou então um sapato meio solto, então um sapato escorregadio, sempre usar uma roupa do tamanho da pessoa certa, com a barra bem feita, um sapato antiderrapante, um sapato que tem absorção de choque, um sapato tipo um sapatênis, não precisa ser um sapato elegante, bico fino, que muitas vezes não é tão funcional, o ideal é um sapato funcional, uma roupa, camisa, etc., própria, para que evite também quedas, principalmente a pijama à noite, às vezes, usa um pijamão comprido, usa um chinelo ali que escorrega e cai, a pessoa pode cair à noite, então o vestuário também é importante. E outra dica de prevenção de queda no idoso seria a casa segura, um ambiente seguro para o idoso. A casa segura seria uma casa que tenha menor risco de queda. Então, se a gente pode dividir entre a cozinha, a sala de estar, o banheiro, o quarto de dormir, por exemplo, na cozinha o ideal sempre é estar limpinha, não tem nenhum líquido no chão, não tem nenhum objeto no chão, não tem nenhum fio nem nada no chão. depois, de preferência, tudo que a pessoa vai usar, as panelas, os talheres, os pratos, os condimentos, o fogão, tudo na mesma altura, que não precisa subir num banquinho adaptado que vá levantar e pegar uma coisa lá em cima ou então abaixar que aumenta o risco de queda. Então, o ideal, o que usa no dia a dia é sempre no mesmo nível e sempre procurar enxugar qualquer coisinha molhada na cozinha. A sala de estar, o ideal é uma sala iluminada, arejada, as cadeiras, o ideal são cadeiras com dois braços, assim, bem estáveis, não aqueles sofás que a pessoa cai totalmente, fica assim, totalmente torta, uma cadeira mais fácil de levantar, servir o café e o chão, o ideal é ter carrinhos, né, que empurra o chão e o café. O ideal é não ser toda branca, ou seja, de uma cor só, colocar várias cores diferentes para estimular a pessoa, estimular a pessoa, tapetes sempre presos, sempre presos, e evitar que tenha aquela bola do neto que sobrou ali na sala, evitar fios sobrando, que fez um, pôs um Benjamim, adaptou lá uma luz que pode tropeçar, evitar todas as caixas e coisas que vai acumulando durante o tempo e deixa uma caixa no canto, evitar tudo, deixar ela bem limpinha, sem nada de excessos. No quarto de dormir, a mesma coisa, tapetes presos, evitar todas aquelas coisas, deixa o travesseiro no chão, deixa o cobertor no chão, evitar qualquer coisa no chão, e depois, onde ocorre 50% das quedas no idoso e em casa, quedas domiciliares, é no trajeto à noite, quando a pessoa acorda à noite e vai no banheiro. Então, é importante ter luzes de presença que a pessoa senta, acende o abajur, coloca um sapato, um chinelo bem estável que não escorrega, vai até o banheiro, tem luz de presença no corredor, vai até o banheiro, o banheiro também totalmente limpo, tapetes antiderrapantes para tomar banho, que não tenha nem água, nenhum líquido no chão que possa tropeçar. No banheiro, o importante é ter corrimão, aquelas barras, barras verticais, horizontais, que facilita para tomar banho, também banquinhos ou assentos que a pessoa pode sentar para tomar banho, a bacia que deixa o joelho a 90 graus, pode ter até braços na bacia se a pessoa tiver um pouco mais de dificuldade de mobilidade. Então, tudo isso é muito importante para evitar quedas. Pessoas que têm dificuldade com a mão, a torneira ou mesmo as fechaduras serem mais largas, mais ergonômicas para que facilite a pessoa a mexer. E à noite também é uma coisa muito importante, às vezes a pessoa tem tontura, porque toma remédio para dormir. Então, é muito importante ele ir com cuidado ou ter um andador ou alguma coisa para ajudar. E outra coisa, o cachorrinho enxerga à noite. Às vezes a pessoa acorda, vem aquele cachorrinho brincar, a pessoa tropeça no cachorro. Ou então, já vi até o cachorro morder porque ele não percebe, a pessoa não percebe que tem o cachorro e coloca a mão no cachorro e ele, sem querer, obviamente, ele pode ter uma reação. Então, é muito importante. Se tem cachorrinho, tem que ficar na cabeça que tem o cachorrinho lá, o gato, em casa, porque à noite sempre tem que observar que ele enxerga. A gente não enxerga, mas ele está enxergando. Ele está enxergando. Outra coisa de prevenção do problema de idoso seria a nutrição. Alimentação. Sempre uma dieta rica em proteínas, no caso da sarcopenia, para evitar a perda de proteína do músculo. Uma dieta rica em cálcio, vitamina D, para a osteoporose, e o sol, para estimular a vitamina D, para absorver o cálcio do intestino. O zinco, que aumenta a imunidade do indivíduo. O ferro, para evitar anemias e problemas sanguíneos. E complexo B, para o sistema nervoso. Então, é uma dieta mais balanceada e estimular o idoso a fazer uma dieta, uma dieta pobre em gorduras, mais rica em proteínas, uma dieta mais saudável, também é muito importante para o idoso. Bom, basicamente é isso que eu queria falar, acho que depois podemos fazer bastante discussão e perguntas, eu queria agradecer a presente de todos e passar a palavra agora para a doutora Danuti Geriata, que vai falar um pouquinho para nós sobre como envelhecer saudável. Eu só queria falar uma coisinha, doutor Fábio, que eu lembrei que por um tempo eu atendi uma senhora que ela tinha um cachorrinho pudo, toy, pretinho, pequenininho assim, e uma vez para evitar dela pisar no cachorro, ela foi dar um passo maior do que a perna e acabou caindo e quebrando a perna em função do cachorrinho. Então realmente foi bem lembrada essa questão do animalzinho pequenininho dentro de casa, ainda mais à noite no escuro o animalzinho preto também, muito complicado, tem que ter uma maneira aí de ver realmente como fazer para resolver essa situação com o bichinho de estimação. Eu acho ideal sentar, eu acho ideal sentar, ligar o abajur, ver se não teve alguma tontura por causa do remédio que está tomando, colocar o óculos, colocar um sapato bem estável, não sei o que a Danuta acha também, e depois andar com aquela luz, ter uma luz de presença, acender o banheiro, se o cachorrinho estiver lá, brinca com o cachorrinho, ele vai junto, já está acostumando com a pessoa, já vai junto. Acho que é importante, eu já vi alguns casos, mesmo de morder a paciente, ou mesmo de tropeçar no cachorro, eu já vi alguns casos acontecer isso aí, o rabo bateu na pessoa, a pessoa desequilibrou, isso acontece, na verdade acontece, mas por isso é importante ficar, se a pessoa tem o cachorrinho em casa, ficar alerta, porque o maior amigo pode atrapalhar um pouquinho, mas na verdade é só ficar alerta, brincar com o cachorrinho, daí não vai ter nenhum problema. Tá certo, fica importante, agora a doutora Danucci, por favor, queremos ouvi-la. Gente, a Goretti preparou umas perguntas para mim, porque muitas pessoas tinham algumas dúvidas sobre geriatria em geral, então eu vou deixar ela fazer as perguntas e eu vou respondendo. Ah, tá bom, em primeiro lugar, eu queria que você falasse. Eu falei dos hormônios, não sei se... Não, a minha não é hormônio não. A pergunta inicial que eu queria aqui fazer era que você falasse sobre a profissão de geriatria e com que idade a gente deve consultar um geriatra. Se é antes de chegar na terceira idade ou se já na terceira idade, isso é importante saber, porque a gente nunca sabe se vai primeiro num clínico médico ou se vai em várias especialidades. Quando eu devo ir a um geriatra? Tá, bom, é assim, o geriatra, então, ele vai cuidar dos pacientes idosos e pelo Ministério da Saúde, os idosos são pessoas a partir dos 60 anos. Só que acontece, a maioria dos pacientes, eles chegam para o médico geriatra, já, vamos dizer assim, para uma contenção de danos, né? Então, já passaram por vários especialistas, já estão com as doenças todas descontroladas, então isso não é o ideal. Óbvio que o geriatra tem essa função de cuidar das doenças e fazer o tratamento adequado como um clínico teria o papel dentro da saúde de um adulto, tá? Mas o ideal é que ele tenha também o papel de promover o envelhecimento saudável. Então, o ideal é que venha antes dessa idade. Então, lembrar que tem todo esse papel de prevenção, de orientar alimentação saudável, exercício físico, intensidade, quantidade de exercício físico, prevenção de quedas, o controle das doenças, mas não só o controle, como evitar as doenças mais comuns, então hipertensão, diabetes, e até doenças, osteoporose, por exemplo, e doenças oncológicas que têm os devidos rastreios conforme o Ministério da Saúde. Então, conforme a idade feminina ou masculina ou alguns fatores de risco que a gente vê, a gente tem a dificuldade de fazer a mamografia, a colonoscopia, a dentometria óssea. Então, a gente tem toda essa ação de identificar os riscos mais gerais na população para conseguir identificar as doenças o mais precoce possível e assim fazer a detecção e o tratamento o mais precoce, o mais adequado possível, tá? Então, além de todo esse papel da prevenção, a gente também maneja as doenças crônicas, a gente orienta o que é normal e o que não é normal do envelhecimento, porque às vezes os pacientes vêm com queixas que são alterações do próprio corpo, que são fisiológicas, ou seja, são normais para qualquer pessoa que está evoluindo com a idade, com o tempo vão aparecendo essas alterações. A gente avalia também todas as medicações que o paciente está usando, então, efeitos colaterais, a gente tem uma lista, vou pôr assim, como uma lista, mas são os critérios de BIRS, que eles mostram medicamentos que são inapropriados para idosos, então, que tem um risco maior por conta de todas as alterações de absorção de medicamento, distribuição, que a própria idade causa, alguns medicamentos vão ter maior risco em idosos, então, a gente reavalia sempre efeitos colaterais que possam aparecer, até de medicamentos que o paciente já usa faz tempo, pode ser que com a idade apareça algum efeito colateral, então, a gente faz toda essa avaliação. A gente faz avaliação de pré e pós-operatório também, e se o paciente tem alguma intercorrência aguda, a gente ajuda ele a reabilitar e retornar a sua funcionalidade para o mais normal possível, de como ele era antes dessa intercorrência aguda, tá? A gente também acaba mexendo bastante com cuidados paliativos e terminalidade e gerencia a saúde do paciente como um todo, então, como são pacientes que normalmente passam em várias especialidades, a gente tenta integrar todo esse cuidado respeitando o social do paciente, as expectativas tanto do paciente como da família também. doutor Fábio quer fazer uma pergunta ou eu continuo aqui no... Não, pode continuar. A dúvida que eu tinha que era de hormônio, mas acho que não é a hora, talvez mais pra frente. Tá certo. Depois eu vou... Tá bom. Você falou aí do envelhecimento fisiológico, que às vezes a pessoa já vem com alguns problemas, mas que é natural do envelhecimento. Isso tem a ver com a senescência e a senilidade, então? Isso. Então, por exemplo, a senescência, ela seria as alterações que ocorrem nos organismos como um todo conforme a evolução do tempo, então com o envelhecimento. Então, por exemplo, os cabelos brancos, as rugas, a perda de flexibilidade e hidratação da pele, isso tudo vai acontecer com todo mundo que está envelhecendo. E a senilidade é tudo que está relacionado às doenças, então hipertensão, diabetes, infarto, tá bom? Certo. Entendi. Então, uma significa o envelhecimento normal, vamos dizer assim, e o outro seria o envelhecimento com as patologias todas que a pessoa vai adquirindo ao longo da vida. É isso? É isso mesmo. Porque aquele senhor que faleceu, o marido da rainha lá, ele faleceu sem doença nenhuma, né? Ele era, pelo que eu entendi, ele até deram esse critério de que o envelhecimento é considerado uma doença, porque ele morreu de velho, não foi? O marido da rainha lá, doutor? Príncipe Filipe, né? Isso. O príncipe consórcio. Então, ele tinha a senescência, né? Ele tinha só os problemas do envelhecimento normal, natural, da vida dele. Isso, eu acho que a gente tem que avaliar, talvez ele tivesse alguma doença que a gente não tem noção, mas assim, todo mundo vai envelhecer independentemente de ter as doenças e vai chegar na terminalidade algum dia, né? Então, essa questão do CID11 tem sido uma discussão muito grande na geriatria e na gerontologia, porque tem-se essa discussão se o termo velhice deveria estar incluído no CID11, pra quem não sabe o que é CID11, é o código de doença que a gente usa, então toda doença tem um código e velhice foi incluída no novo código, tá? Então, muita gente acha que não pode, que não deveria estar e outras pessoas acham que deveriam estar, mas assim, acho que toda doença precisa de um nome e de um código pra gente falar a mesma linguagem, né? Mas tem muita coisa por trás disso, mas acho que é entendeu pra entender. Entendi. Outra coisa que eu acho interessante também você falar é sobre a questão da polifarmácia, porque, por exemplo, o idoso, ele já toma, por exemplo, o idoso diabético, hipertenso, e que tem colesterol alto, ele já toma vários medicamentos pra controlar essas patologias que ele tem. E, às vezes, ele ainda tem os remédios que ele toma por conta própria, que vai acrescentando, por exemplo, uma vitamina ou um jicobiloba ou não sei lá o que mais. Então, acaba, às vezes, o idoso tomando dez remédios de uma vez só por dia, aqueles que o médico passa e mais o que ele toma por conta própria. Então, eu queria que falasse um pouco sobre essa questão da polifarmácia. Tá, ótimo. Então, a polifarmácia é quando o paciente faz uso de cinco ou mais medicações, tá, em conjunto. E aí, você, quanto mais comorbidades, mais doenças, mais tendência tem a aumentar essa lista de remédios, né, e quanto mais remédios, mais efeitos colaterais que o paciente pode ter e mais medicamentos inapropriados que aquele paciente pode acumular também, né. Então, é o que eu disse, o importante é sempre avaliar, é muito comum os pacientes, eles passarem em vários especialistas, tá, e os especialistas normalmente não se conversam, infelizmente. Então, às vezes, o néfro passa o mesmo medicamento de um cárdio, que passa o mesmo medicamento de um clínico, e às vezes o nome comercial é diferente, mas é a mesma substância, tá, ou às vezes medicamentos que não são iguais, nem no princípio ativo, mas medicamentos que vão ter o mesmo efeito colateral. Então, isso vai fazer, vai ter um risco maior do paciente desenvolver uma tontura, por exemplo, tá, então essa lista tem que ser sempre reavaliada, não só pelo médico geriatra, mas por todas as especialidades na questão. Sempre olhar a medicação e pensar, alguma queixa que o meu paciente está trazendo é por conta de algum remédio novo prescrito? Se não tem nenhum remédio novo, pode ser algum efeito colateral de algum medicamento que ele toma? Então, de novo, às vezes, eu vou dar o exemplo da metformina, tem pacientes idosos que vêm usando metformina há anos, ah, eu uso metformina desde os 45 anos, nunca tive problema. Tudo bem, mas a absorção, a distribuição, toda a farmacologia desses remédios muda com a idade. Então, às vezes, o paciente, ele vai desenvolver efeito colateral com aquela medicação por conta da idade. Então, sempre tem que estar reavaliando. Então, o exemplo da metformina, por exemplo, é pacientes que desenvolvem diarreia, então, problemas gastrointestinais por conta dessa medicação, chegam com essa queixa, às vezes, perdendo 5, 6, 7 quilos, né? Acabam, às vezes, perdendo peso importante, ficando com distúrbio de marcha e, às vezes, essa metformina vai ficando lá, né? Então, a gente tem um monte de outras opções de antidiabéticos, a gente tem opção de metformina de liberação prolongada, por exemplo, que é uma cara não, né? Mas reduz um pouco esse efeito colateral do trato gastrointestinal, por exemplo. Então, é sempre importante reavaliar efeito colateral, lista da medicação, medicamentos inapropriados. Os medicamentos inapropriados não é que você não possa usar, mas ele serve para uma, como se fosse um sinal de alerta para você tentar entender que aquele medicamento pode ser mais perigoso para o paciente idoso, tá? Então, eu acho que é sempre importante isso, tomar cuidado com o número de medicações e na presença de qualquer sintoma novo, sempre questionar seu médico. Primeiro, falar, né, qual que é o sintoma novo que você está sentindo e questionar se isso não pode ser devido a alguma medicação que você está tomando ou a associação de medicamentos. Nesse caso, então, tem que ter uma conversa entre o geriatra e o endócrino, por exemplo, que passou essa metformina, né? Porque ele passa esse medicamento e a pessoa tem esse sintoma de diarreia e tudo e fica por isso mesmo. Então, se não vai num geriatra para avaliar, é complicado esse negócio. Eu acho que tem que ter essa interação, né, doutor Fábio, entre os médicos que o endócrino... Eu acho que sim, acho que no caso aí, talvez o geriatra, por ser um clínico mais um generalista, ele devia coordenar e se precisar de uma avaliação do endócrino certo, se é isso. Um cardiologista, um ortopedista, ele coordenaria tudo, né? E tem também a questão que o idoso, às vezes, o peso é muito baixo, então a dosagem do medicamento tem que ser calculada direitinho. Muitas vezes, a dosagem normal é uma dosagem muito alta, às vezes, precisa reduzir, pousar em goto, modificar, facilita também a decrutição, muitas vezes, a decrutição é mais difícil, é uma cápsula enorme, assim, nem eu consigo, imagina, é difícil, né? acho que, realmente, o certo seria um generalista coordenar e encaminhar para cada especialidade, né? Quando tem um caso mais específico, difícil, uma dificuldade maior do controle, pelo menos, eu acho, controle numa diabetes, controle num problema cardíaco, etc., pegar a opinião e continuar. Daí, ele coordena todos os medicamentos para que não exista nenhuma interação, nenhuma interação inadequada entre os medicamentos. Outra coisa... Dando o gancho também, doutor Fábio, acho que também lembrar que a função renal dos idosos vai diminuir com a idade, né? Então, a gente sempre tem que reajustar a dose conforme função renal, um monte de medicamento precisa desse ajuste, e outra coisa que eu brinco é que geriatra tem que ser criativo, então, o geriatra tem que essa forma, não vou colocar como convencer, mas de tornar a vida do paciente mais fácil. Então, às vezes, vem um paciente que realmente ele vai precisar usar 10, 12 medicações, mas a gente tem que tentar fazer com que aquilo seja um pouco mais fácil para o paciente. Então, ele tem algum problema de visão? Vamos avaliar se ele precisa ir no oftalmo para ver se ele está enxergando bem o que ele está tomando, né? Como que é a forma da organização dele? Então, as famosas caixinhas de medicação, só que caixinha de medicação tem diversos tipos, então, às vezes, você pega essas de farmácia, meu avô, por exemplo, tem 96 anos, ele não consegue abrir aquela caixinha pequena com o dedo dele, então, às vezes, o paciente vai funcionar melhor com o sistema daquelas caixinhas de gavetas maiores, né? Então, às vezes, o paciente não consegue ler, mas consegue identificar um sistema de cores, então, a gente tem que ser criativo com nossos pacientes, porque a gente está visando o melhor para eles e tornar a vida deles mais fácil, então, a gente tem que ser criativo para organizar aquilo de uma melhor forma para eles. evitar esquecer que tomou o remédio ou não, essas caixinhas que a pessoa não esquece, né? Eu queria dizer o seguinte, esse assunto aí é tão importante e ao mesmo tempo é tão assustador que eu acho que eu preciso de um geriatra para ontem. Ah, me dando coisa que eu vou ouvindo essas coisas, porque a gente no dia a dia vai tendo esses problemas mesmo, às vezes, será que eu tomei tal remédio? Às vezes, eu também me pergunto isso, será que eu já tomei remédio tal, remédio... Então, é muito complicado esse negócio aí, essa questão de organização. Um dia desse, eu fui no oftalmo, o doutor Linco, ele disse que o paciente colocou, ao invés de colocar o colírio no olho, colocou o remédio de ouvido. Meu Deus do céu, é assustador essa questão do idoso, por isso que é importante, né? Essa conexão aí entre os médicos, ortopedista, endocrinologista e o geriata para poder organizar a vida dessa pessoa e essa pessoa viver mais tempo. Como a Danute falou, é o avô ou a avó? Está com quantos anos? Meu avô, ele tem 96 anos, né? Mas assim... E o doutor Fábio também... Ele é difícil de organizar, né? E até quando, às vezes, até a organização da caixinha não vai ser suficiente, então a gente tem que estar atento também. Quando esse paciente precisa de um cuidador, quando esse paciente precisa de uma instituição de longa permanência, as casas de repouso, então a gente também precisa fazer essa orientação, porque às vezes a orientação na casa infelizmente não é aquilo que é o ideal também, né? E está colocando o paciente mais em risco, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de receio do cuidador, das instituições de longa permanência, mas às vezes o paciente ficar sozinho é um risco muito maior, né? Ou então, por exemplo, fazer uma tabela, né? Por exemplo, agora a minha parente que mora aqui comigo está com um problema na cervical, o doutor Fábio medicou, então tem remédio que é de 8 em 8, tem outro que é de 12 em 12, tem de 6 em 6. Eu fiz uma tabela com as datas e para poder, cada vez que eu dou o remédio eu ponho ok, senão a gente não consegue gravar os horários, né? Mas isso, quando tem uma pessoa para ajudar, agora tem gente, como você disse, que mora sozinho não tem, então é muito complicado e às vezes a pessoa também não tem condição de ir para uma casa de longa permanência para poder ser atendido dessa forma, então de uma maneira geral tem que ter alguém da família que ajude, mas voltando aí o doutor Fábio também, o pai dele já está com quantos anos, doutor Fábio? Está com 91 anos. Aí, está bem, né? Está bem, infelizmente está tudo bem. Nossa, gente, eu tenho 15 minutos aqui, doutor Fábio, você quer fazer perguntas aí que você falou de hormônio, pode fazer, porque é tanto assunto que a gente vai ter que chamar mais vezes. O que você acha em relação à reposição hormonal no idoso, né? Para evitar a sarcopenia, mesmo a osteoporose, ou mesmo outros problemas, né? O que a gente tem em literatura, doutor, que é o que a gente acaba orientando, é em pacientes que têm a deficiência mesmo de testosterona, né? Com a sintomatologia de fraqueza muscular, sintomas depressivos, queda de energia, em homens, a gente faz a reposição com testosterona, tá? Mas isso realmente, só em homens e mulheres, a gente acaba não prescrevendo. Então, que é o que tem mais evidência mesmo, né? Mas, obviamente, assim, com todo o cuidado, e a gente normalmente encaminha para a endocrinologia para fazer essa reposição, não acaba ficando com a gente. A gente, às vezes, faz a indicação pela sintomatologia e pelo exame laboratorial, né? Com o nível de testosterona, mas a gente encaminha para a endocrinologia acompanhar em conjunto. Claro. Eu queria perguntar a diferença que existe entre geriatria e gerontologia. É a mesma coisa? O que significa? Eu acho que é importante saber que as pessoas, eu fui no gerontólogo, eu fui no geriatra, Então, a geriatria é a especialidade médica, né? Que vai cuidar dos idosos. E a gerontologia é a ciência como um todo que cuida dos idosos. Então, que vai incluir os aspectos nutricionais, psicológicos, biológicos e sociais. Então, o gerontólogo, ele vai incluir todo o cuidado multidisciplinar. Então, o nutricionista, o psicólogo, o serviço social, o terapeuta ocupacional. Entendi. Também queria saber um pouco sobre essa questão, essas perguntas são baseadas em questões que pessoas me fizeram e por isso que eu estou reproduzindo aqui, tá? Sobre a diferença de autonomia e independência do idoso. Pronto. Então, autonomia é a capacidade da pessoa, no caso, decidir por si própria e conseguir tomar as próprias decisões, e a independência é ele conseguir fazer as funções dele do dia a dia sem auxílio. Então, eu vou dar um exemplo, acho que fica bem prático. Então, às vezes um paciente com uma demência leve, ele consegue andar, ele consegue fazer uma compra ou um pequeno serviço em casa. Então, ele ainda tem uma funcionalidade mantida, uma independência mantida. Porém, a autonomia dele, a capacidade de decisão pode estar prejudicada. E da mesma forma, o contrário, às vezes um paciente que teve um AVC ou tem, às vezes, até uma osteoartrose grave de joelhos, ele tem a autonomia preservada, então ele consegue decidir e tomar as suas próprias decisões, mas por uma patologia física mesmo, ele não consegue ter a funcionalidade de fazer tudo, como, por exemplo, andar adequadamente. Entendi. Tem algumas perguntas que fizeram aqui durante a live, até para o doutor Fábio, perguntando sobre barras no banheiro, se é necessário, eu acho que você até falou sobre isso na sua apresentação, né? Estou perguntando se é necessário colocar barras no banheiro. No box, uma barra vertical, uma horizontal, a vertical, a pessoa vai segurando quando senta e a horizontal, ela apoia e usa a vertical para levantar, acho importante. Mesmo no assento, também, barras são importantes, acho muito importante. tem outra pergunta aqui, se tapetinhos no box do banheiro também são perigosos. Se for um tapete solto, sim, mas se for um tapete que adere, aqueles que crudam, que aderem e que é antiaderente, que ele é antiderrapante, esse aí realmente é muito bom. Agora, se for um tapete solto, daí não, em nenhum lugar deve ter um tapete solto que a pessoa pode escorregar, todos nós podemos escorregar um tapetinho desse. para todo mundo num box, num tapete que escorrega e não é bom. Esse que tem uns que tem umas ventosas que grudam assim e que ele é antiderrapante, esse eu acho interessante também. Falar aqui também, doutora Danuti, como é que faz para existir essa conexão entre os profissionais? Quem que toma essa iniciativa? É o paciente ou é o geriatra que vai entrar em contato por exemplo com o ortopedista, com o endócrino, com o oftalmo para poder captar todas essas patologias e integrar tudo? O ideal, eu acho que aqui parte do médico, não só do geriatra, mas acho que de todos os especialistas. A gente entende que às vezes pela corrida do dia a dia a gente não consegue ligar porque às vezes a pessoa não está disponível, mas eu sempre que possível eu peço o telefone do médico e normalmente eu faço uma cartinha. Então eu escrevo ao colega, ortopedista, ao colega vascular, estou acompanhando tal paciente, fiz tal e tal alteração medicamentosa, preciso de ajuda na condução de tal e tal doença e normalmente eu entrego para o paciente e falo, vai entregar na mão do especialista e peça para ele me trazer um relatório de volta porque senão a gente não consegue ter um acompanhamento longitudinal do paciente, fica um monte de coisa solta, um monte de coisa quebrada, a gente não pode exigir do nosso paciente que consiga captar todas as informações do médico porque isso é muito difícil. Médico, infelizmente, muitas vezes fala mediques e a gente tenta ao máximo não fazer isso, mas às vezes o paciente traz como devolutivo uma vergonha em perguntar algo que ele não entendeu, né? Assim, isso a gente vê, eu tive o exemplo aqui claro na minha casa, então a minha avó teve um linfoma, minha mãe em consulta e às vezes ninguém conseguia trazer a informação correta e óbvio que a informação correta nunca vai ser o 100%, eu como médica indo na consulta é óbvio que eu ia ter uma outra compreensão, né? Às vezes você pega também pacientes e familiares que estão passando por uma situação de estresse muito grande como um câncer, por exemplo, então é óbvio que a compreensão daquela pessoa também vai estar prejudicada, né? Uma dica que eu dou, eu acho que para essa questão de compreensão é anotar, então às vezes você não consegue ter aquela dúvida no momento da consulta por nervosismo, por vergonha de perguntar, mas aí você vai para casa, reflete em casa e fala, não, quando eu voltar eu vou perguntar, porque aí eu acho que é importante o paciente ter essa noção de conseguir entender tudo o que está acontecendo na sua doença e não ter vergonha de perguntar para o médico falar, eu não entendi, eu não estou entendendo o que você está falando, porque infelizmente às vezes a gente não faz de propósito, né? São mais de 10 anos de formação ouvindo a mesma linguagem e infelizmente às vezes a gente acaba soltando o mediqueza e o paciente às vezes não traz para a gente que não está entendendo. Certo. Então, os cuidados são bastante importantes, o doutor Fábio falou aí na palestra dele sobre alimentação, sobre atividade física, eu queria dizer que a atividade física é uma ferramenta muito importante de transformação na saúde do idoso, mesmo aquele muito idoso ele consegue obter ganhos, tanto evitando quedas, porque vai ficar com a musculatura mais fortalecida, você às vezes começa a fazer um exercício físico idoso com um pezinho de meio quilo, logo você passa para um, para dois, e isso vai dando um estímulo maior a esse idoso e ele vai também melhorando o rumo todo, ficando menos cansado, com mais disposição e mais ânimo para a vida também. Eu lembro que eu dei aula um tempo aí para um senhor e ele ficou tão animadinho, animadinho, que ele queria tomar um remédio, como é que ele dizia? Era um remédio para deixar ele mais animado, vocês entenderam, né? E aí, que passava na televisão, mas na verdade aquele remédio que estavam oferecendo para ele era uma vitamina, não era nenhum viagra da vida, era uma vitamina. Então, a atividade física tem esse poder também, de transformar não só essa alimentação que é importante, os cuidados médicos e por falar em atividade física, a gente agora no Brasil, nós temos um guia de atividade física para a população brasileira e nós vamos chamar o Atila para poder participar de uma live, ele é um dos pesquisadores que elaborou esse guia e vamos falar bastante desse assunto, mas eu queria aí que vocês, faltam sete minutos ainda para terminar a nossa live, fizessem as considerações finais, doutor Fábio, doutora Danuti, sobre, um geral sobre tudo que foi falado, deixasse um recado, também deixasse seu Instagram, viu, doutora Danuti, doutor Fábio, para quem quiser acompanhar vocês, é importante, quem quiser também fazer consulta com vocês, eu acho também super importante, então, quem vai falar primeiro aí para a gente encerrar? Dez minutinhos, tem três minutos para cada. Tanto faz. Eu acho que o mais importante para evitar problemas ortopédicos no idoso, primeiro, é sempre, sempre consultar seu médico, sempre fazer, no caso de osteoporose, mesmo artrose, sempre ter um diagnóstico precoce e já um tratamento precoce. Ter uma atitude ativa de vida, não ficar parado, não ficar sentado no sofá, não ficar só na televisão, não ficar só hoje em dia no celular, etc., mas a pessoa ter uma atividade, começar a dar sua caminhadinha, sua andada, fazer atividade em centros de terceira idade, mesmo para homens e mulheres, dançar, e agora, talvez volte na pandemia, estar mais tentado, mas fazer o mesmo, fazer online, se a pessoa tiver essa possibilidade, mas fazer danças, fazer cajishwam, fazer alguma atividade por equilíbrio, atividade aeróbica, alongamentos em casa, e fortalecimentos, musculações devem com o mínimo de peso para fortalecer a musculatura, para estimular o músculo, pensar muito bem na dieta, pensar muito bem na dieta, não esquecer de comer, o idoso às vezes não esquece, tem preguiça, etc., ter bastante atenção na dieta, na hidratação também, o vestuário, como eu falei, o vestuário, como eu falei, realmente é uma atitude de vida ativa, olhar bem para a casa, limpar as coisas que vai acumulando, etc., ter uma casa segura para que evite quedas, para que evite quedas, eu acho que o mais importante seria isso mesmo, a dieta bem balanceada, rica em cálcio, vitamina D, rica em proteínas, tomar sol também, tomar sol é importante, acho que o principal é ter uma atitude, um estilo de vida ativo, um estilo de vida saudável, e procurar também ter uma casa também saudável, também uma casa segura, uma casa segura e fazer algumas atividades prazerosas também para a pessoa, para manter mais ativo, para que tenha uma vida, uma qualidade de vida que é o principal, uma qualidade de vida a melhor possível. Doutora? Eu acho que é isso mesmo, eu acho que o que a gente tem que pensar é que antes de desenvolver qualquer doença, houve um fator de risco que predispôs àquilo, óbvio que a gente tem os fatores genéticos, mas a grande parte das doenças a gente consegue evitar com o modo de vida, o estilo de vida saudável, então o exercício físico, que são, assim, praticamente não tem contraindicações, são pouquíssimas contraindicações que a gente tem, são mais quando o paciente está com alguma doença descontrolada, então assim, não tem desculpa para não começar o exercício físico, uma alimentação saudável, né, então assim, e além de prevenir, paciente que toma remédio para alguma condição, ele não vai ter o controle adequado da evolução daquela doença se ele não unir ao tratamento medicamentoso a mudança de estilo de vida, tá? Então tem que, essas duas coisas tem que andar sempre em paralelo e sempre em conjunto, então eu acho que essa é a principal mensagem que eu trago. Tá, eu só queria dizer o seguinte, tem várias pessoas aqui dizendo que querendo fazer perguntas, mas não vai dar tempo, a gente vai precisar fazer outra live, tá, doutor Fábio, tá, doutora Danuti, porque a gente também não falou de alcoolismo, nem não falou do tabagismo, tem tanto, o universo é tão grande no idoso, na geriatria, que é fundamental, eu acho que vamos precisar mais de duas, três lives com o geriatra para poder a gente, e o ortopedista também, porque existe muito caso para poder a gente sanar todas as dúvidas que estão ocorrendo, porque já escreveram aqui dizendo que precisa ter outra live porque não deu tempo de fazer perguntas, então eu estou muito feliz, agora dia 30 de setembro vai ser o dia nacional do idoso, dia 1º de outubro o dia internacional, então nós vamos fazer várias lives com o tema relacionado a idoso, e essa estreia com a nossa convidada, doutora Danuti, parabéns, muito obrigada, foi excelente os seus esclarecimentos, doutor Fábio também sempre trazendo informações pertinentes aos cuidados com o ser humano, com o indivíduo de uma maneira geral, e hoje especificamente o idoso, e é importante a gente ter essas orientações, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de conversar com a geriatra, por exemplo, eu é a primeira vez que estou conversando assim ao vivo com a geriatra, e já fiquei preocupada, eu já vou marcar uma consulta, viu Danuti? Quero me prevenir. Meu Deus do céu, eu fiquei de cabelo em pé. Não, não, eu quero dar um geral, como dizia meu pai, passou dos 50, tem que fazer a funilaria, a pintura, ele tinha oficina mecânica, então eu acho que eu, como já passei dos 50 já tem um tempo, eu preciso fazer tudo isso, já sair da garantia, então acho que é fundamental a prevenção, agora levando a sério, a prevenir é tudo, né gente? Ainda é o melhor remédio. Com certeza. Gente, obrigada, falta um minuto, então obrigada a todas as pessoas que vieram aqui nos prestigiar, prestigiar o doutor Fábio, a doutora Danuti, breve vamos agendar uma nova live com vocês, pode ser? Pode ser, quando vocês quiserem. Obrigada. Deixa o seu Instagram aí, doutora, por favor. É esse último, é o Dan Saloto Geriatra. E o do doutor Fábio? Doutor Fábio Ravalha, doutor ponto, Fábio Ravalha. Então tá gente, eu acho que agora vai encerrar aqui, falta um minutinho, muito obrigada, eu vou gravar, deixar a live gravada, porque teve pessoas que pediram para gravar, para poder ver depois. falamos várias coisas ao mesmo tempo, mas depois a gente vai sedimentar melhor, porque cada assunto, esse assunto de hormônio que o doutor Fábio perguntou, é super importante, estender mais sobre ele, tem muitas dúvidas em relação a ele, e é isso aí. Então, finalizamos, obrigada. Danuti, muito obrigado e parabéns aí, um abraço. Parabéns para vocês. Obrigada por disponibilizar o tempo de vocês. Imagina, agora é tempo que eu vou usar.